O valor do sinal da cruz. Se você soubesse a importância desta oração, garanto que você a colocaria mais em prática. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando você acorda, você faz sobre si o sinal da cruz? E antes das refeições? Quando vai dormir? Ao menos alguma vez ao dia? Não. Se você soubesse a importância desta oração, garanto que você a colocaria mais em prática. Muitas pessoas não entendendo a importância desta oração, a fazem de qualquer maneira, ficando apenas no gesto, sem a efetiva invocação da Santíssima Trindade. O sinal da cruz não é um gesto ritualístico, mas sim uma verdadeira e poderosa oração. É o sinal dos cristãos. Por meio dele, muitos santos invocaram a proteção do Altíssimo. E através dele, pedimos a Deus que pelos méritos da Santa Cruz de Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos livre dos nossos inimigos e de todas as ciladas do mal que atentam contra a nossa saúde física e espiritual. Vamos fazer agora o sinal da cruz, de forma solene, sem pressa e com a maior devoção e respeito. E você vai sentir o poder da Santíssima Trindade em você. Faça agora na sua testa, pelo sinal da Santa Cruz. Pedimos a Deus que nos dê bons pensamentos, nobres e puros, e que Ele afaste de nós os pensamentos ruins que só nos causam mal. Faça agora na sua boca, livra-nos Deus, nosso Senhor. Pedimos a Deus que de nossos lábios só saiam louvores, que o nosso falar seja sempre para edificação do reino de Deus e para o bem-estar do próximo. Faça agora sobre o seu coração, dos nossos inimigos, para que em nosso coração sorrime o amor e a lei do Senhor, afastando-nos, pois, de todos os maus sentimentos, como o ódio, a avareza, a luxúria, fazendo-nos verdadeiros adoradores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É o ato do livramento e deve ser feito com a maior reverência, consciência, fé e amor, pois expressa nossa fé no mistério da Santíssima Trindade, cerne de nossa fé cristã, Deus em si mesmo. Deve ser feito com a mão direita, levando-a da testa à barriga e do ombro esquerdo ao direito. Agora, você já sabe a importância do sinal da cruz. Faça-o antes de sair de casa, antes de qualquer trabalho, nas horas difíceis e nas horas de alegria também. Faça-o sobre si e sempre que possível, na testa de seu filho, de seu marido, de sua esposa, de seu irmão, de seu sobrinho. Peça a Deus sempre para que Ele te livre e livre os seus de todos os males, a fim de fazermos tudo, acordar, comer, estudar, trabalhar, dormir, viajar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe para que mais pessoas possam fazer este sinal da cruz e se sentirem abençoados durante todo o seu dia. Que Deus te abençoe. Canal YouTube Lina Luz Oficial. Inscreva-se e aperte o sino de notificações. Assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E veja também os outros vídeos aqui do canal. Você vai gostar muito. Deixe o seu like e o seu comentário. E o mais importante, compartilhe. Que Deus te abençoe. E o mais importante, compartilhe. 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 A CIDADE NO BRASIL